Nossa, como é bom ser império. Meu Deus, o Brasil já voltou a ser império. Tenho que acabar com ele. Saio, Brasil. Oi, para. Ah, é Gerra? Então teu. Rondônia. Me chamo Rondônia. Me chamo Rondônia. Gerra, vou invadir o sul do Paraguai. Vou me vingar ainda. Desse tamanho. Obrigado, Rondônia. Me chamo Rondônia. Enquanto isso, na Europa. Seu feio. Você. Turno. Você me estressou e deve... Para que isto? Que briga esta? N.O. se mete Portugal. Ok. Devolve moi território, Ucrania. Não. É Gerra, eu nunca pego voca de volta. Todos atacando. Menos seu. E seu. Atacar todos da Europa. Parte 3.